Você confere agora uma dica de leitura que fala sobre a cidade de Campina Grande e suas pessoas. Olha só qual é! Durante o mês de outubro, levando-se em consideração que é o mês em que Campina Grande está aniversariando, nós estaremos promovendo dicas de leitura a respeito de obras literárias, culturais, que focam na cidade de Campina Grande. De maneira que a minha dica de hoje, particularmente, está voltada para o livro Histórias de Campina Grande, do escritor, odontólogo, historiador e confrade da Academia de Letras de Campina Grande, Edinaldo Alves. Em Histórias de Campina Grande, Edinaldo Alves, ele escreve uma história sui generis, muito delicada. Na realidade, a pretensão dele não é reconstituir, passo a passo, de maneira minuciosa, todo o processo histórico da cidade de Campina Grande, desde os seus primeiros passos até esta cidade cosmopolita que nós temos nos dias de hoje. O que Edinaldo Alves faz é lançar foco para a cidade de Campina Grande a partir da reconstituição leve, lúdica, lírica, mas extremamente instrutiva acerca de personagens que fizeram parte da história de Campina Grande. Campina, becos e ruas antigas. Em tempos recuados, quase de fronte ao Cine Babilônia, se localizava um armazém de Antônio Brito Lira. Nos fundos da empresa, instalara um motor de beneficiar algodão. Pelo barulho provocado pela máquina, o povo passou a chamar o local de Rua do Besouro, ali ficando acumulado o resto do material. Edinaldo, como uma espécie de historiador do cotidiano, como uma espécie de memorialista dos fatos mais miúdos, ele vai à procura também de personagens simples, vamos dizer assim, de uma espécie de periferia de Campina Grande, mas que também são personagens extremamente importantes e que deram a sua contribuição para a construção da cidade de Campina Grande. Verdadeiros protagonistas da cena de Campina Grande. Anos depois, se ergueu neste sítio a Igreja do Besouro, entre as ruas 13 de Maio e Irineu Jófili. Em tempos primórdios, o local era tomado por taperas habitadas por gente bastante humilde, uma comunidade de pardos que em noites de luar se reuniam para cantar melodias primitivas, muitos dedilhando suas violas e arremessando ao ar melodiosas e saudosas cantigas. Aqui ele vai tratar de figuras da imprensa, de figuras da política, de figuras do mundo acadêmico, ou seja, fatos marcantes da nossa história. De maneira que o título do livro, Histórias de Campina Grande, diz bem do propósito e do objetivo a que se propôs o historiador Ednaldo Alves. E é por isso que é sobre este livro que recai a minha dica de leitura neste mês de outubro, em que, como disse, Campina Grande está aniversariando e, portanto, merece todas as nossas homenagens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto